Fala meu povo, Superfast na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que vocês estejam bem galera, também estou bem galera, eu sou o Igor e hoje estamos aqui a bordo da Mercedes Classe A200, tá galera? Essa aqui é uma 2013-14, usa o motor M274, 1.6 turbo, injeção direta, 4 cilindros, câmbio 7 marchas DCT, dupla embreagem, então assim, hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito desse carro, né galera? Eu quero dar minha opinião sobre como esse carro está posicionado no mercado, né? Eu depois de ter comprado esse carro, obviamente, né? Eu comecei a conhecer mais o mercado desse carro, né? Conhecer mais aí os pontos positivos, os problemas crônicos, os pontos negativos. E cara, depois de conhecer esse carro, o que é isso velho? O cara não esperou, nossa senhora. Depois de conhecer esse carro, né? Compraria esse carro depois de ter conhecido ele? Por exemplo, hoje se fosse para mim comprar uma outra Mercedes dessa aqui, compraria? Então, hoje eu vim trazer para vocês a minha opinião, tá galera? E eu espero que eu consiga responder a dúvida da maioria dos senhores, beleza? É o seguinte, esse carro está posicionado no mercado brasileiro como concorrentes dos hatches médios, tá? Quais são os hatches médios concorrentes da A200, galera? Série 1, né? 118, 116i, 120i também, né? Claro que essa nomenclatura, né? 120, 118i, vai depender se é a Mercedes A200, se é a 250. Mas assim, série 1 com classe A, concorrentes, tá? É, A3 hatch é concorrente desse carro. Golf TSI, Golf TSI, tá galera? Porque, mas esses motoqueiros estão doidos, vocês sabem o que o cara fez aqui? O Golf TSI é o concorrente direto desse carro. Ai, mas e o Golf GTI? Não, o Golf GTI é concorrente da A45, que aí sim é uma Mercedes esportiva, tá? Mas não é o caso aqui. É, Cruze hatch também, né? Cruze turbo, concorrente desse carro. E por aí vai. É, os principais concorrentes eu acho que eu mencionei aqui, né? Então, cara, isso, vamos começar a falar sobre preço, galera. Igor, qual que é, assim, a vantagem desse carro frente aos concorrentes aí? Cara, vamos lá. Se você pegar aí um Golf TSI desse ano aqui, 2014, tá custando quanto? Tá custando na faixa aí de 80, 85 mil reais, beleza? Beleza. É o mesmo valor desse carro aqui, mais ou menos, a FIPE desse carro é 90, mas você acha aí de 85 até 90, dependendo do estado do carro, tiver mais rodadinho, até uns 80 e poucos, você acha. Então, preço basicamente o mesmo do Golf. Aí você vai pegar uma Série 1 2014, mesma faixa de preço, galera. Essa faixa de preço aí é entre 80 e 90 mil. Vai depender muito de quilometragem, tá? Estado de conservação. Esses carros, quilometragem e estado de conservação demandam muito preço, tanto pra mais quanto pra menos na hora de vender. Qual outro aí que eu citei? O Cruze. Não tem Cruze Turbo 2014, então a gente tem que usar o Cruze, aquele Sport 6, né? Aquele hatch Sport 6 aí, LTZ 2014. O Cruze vai ser mais barato, mas eu acho que esse carro aqui dá um baile nesse Cruze aspirado 1.8, né? Então, pra ser mais justo, teria que ser o Cruze Turbo, né? E aí a gente já falaria de no mínimo 2017, porém já estaria aí na faixa também de 90K+. Mas beleza, tá mais ou menos na faixa ainda. Poxa, e basicamente é isso. Bom, A3 também, A3, mesma coisa, A3 em hatch nessa faixa de 80, 90K, tá? Aí você me fala, Igor, vamos lá então. Custo-benefício geral, sem analisar ponto a ponto. Qual que você acha o melhor custo-benefício geral de todos? Galera, o melhor custo-benefício geral de todos, se a gente for comparar aí, obrigatoriamente eu tenho que colocar o Cruze Turbo, tá? Porque o Cruze Turbo, ele vai ser mais novo, mais tecnológico, mais completo e vai andar tão bem quanto todos esses aqui, né? No Cruze Turbo você já vai ter aí, dependendo da versão teto solar, né? Nossa, mas esses operadores estão me ligando hoje o dia inteiro. Aí eu atendo, desliga na hora. Não sei nem quem é que tá ligando. Mas enfim, aí a gente tem também aí a opção de comprar um A3, que é uma boa opção, porém tem um problema do câmbio, né? Então aí eu já não sei, aí eu já vejo a Mercedes na frente, né? Aí tem também a opção da Série 1, que aí sim é uma ótima opção, tão bom quanto a Mercedes, tá? Mas entre a Série 1 e a Mercedes, galera, eu iria de Mercedes, tá? Eu vejo a Mercedes à frente aí, eu vejo a Mercedes mais caprichada do que a Série 1, tá? Série 1 eu acho ela bem peladinha, vamos dizer assim. Se você colocar uma Série 1 do lado de uma 320, você vai ver que tem algumas diferenças, entendeu? Principalmente a Série 1 e 16, né? Que é o mesmo, não é o mesmo motor desse carro, mas assim, também é 1.6 turbo. Aí ela é bem peladinha, velho. Tem Série 16, viu galera? Não para, velho. Não para, incrível. Tem Série 16 que não tem nem o iDrive, velho. Tipo assim, não tem nem aquela telinha aqui, sabe? Então é triste o negócio, é sofrido, né? Bom, então custo-benefício para mim, o melhor de todos é o Cruze, né? Mais novo, enfim, mais top e do mesmo preço, não tem como, né? Carro excelente. Inclusive é um carro até meio que esquecido, velho. E é um carro muito bom, o Cruze Turbo, tá? Muito bom mesmo. Super teria um. Segundo lugar desses hatch meds aí, eu citaria a Mercedes. E em terceiro lugar, a Série 1, tá? Ah, Igor, e o Golf e o Audi? Galera, os dois tem problema de câmbio. O Golf usa o DSG seco e o Audi usa o S-Tronic, que é a mesma coisa do DSG seco, né? Então assim, os dois eu não teria, tá? Numa situação normal, não compraria. Claro, a gente, para gerar conteúdo, a gente pode comprar e arriscar e ver como é que o carro se comporta e testar. Mas assim, numa situação normal, comprar um carro para uso, eu não compraria nem o Golf 1.4 TSI e nem o A3 1.8, tá? Hatch. Ah, Igor, mas são todos os A3 que têm um problema de câmbio? Não, galera, os A3 2.0 acima de 2016, eles já usam um câmbio melhor, já usam o câmbio Tiptronic, né? Que é aquele Aizinho lá, aquele sim é um bom câmbio que não tem problema crônico, tá? Bom, de todos esses, o melhor em desempenho com certeza vai ser o A3, né, galera? O motor maior aí, 1.8, são aí 180 cavalos que vão te dar aí um bom desempenho. Aí tem também, já, olha pra você ver como é que é a vida, né? O câmbio, vou por aqui. O câmbio, ao mesmo tempo que ele é ruim, ele entrega muito desempenho, que ele é duplo embreagem, coisa linda. Só que o problema é que ele estraga, né? Mas enquanto ele tá funcionando, ele é maravilhoso, né, maravilhoso. Então, assim, desempenho no A3 vai ser melhor, né? Aí depois eu acho que vem o Golf, o Cruze, a Mercedes. Assim, depois do A3, galera, é tudo meio que aqui parado, sabe? É tudo muito próximo, muito parecido depois do A3. Então, assim, realmente nesse caso ali, o que mais vai estar aí com vantagem, que vai estar disparadamente acima dos outros, é só o A3 mesmo, beleza? É, Igor, de conforto, qual é o mais confortável? Cara, o mais confortável eu acho que vai ser o A3 e o Golf, tá? São os mais confortáveis. A Mercedes e a Série 1 são muito duras. O Cruze também é um pouco duro, velho. Talvez o Cruze seja até mais confortável que a Mercedes e a Série 1. Então, vamos lá. Conforto, A3, Golf, Cruze, Série 1 e Mercedes, tá ali a mesma coisa. Os dois carros é muito parecido no sentido de conforto, tá? Consumo, Igor, qual o mais econômico? Galera, o mais econômico de todos eu acho que vai ser o Cruze 1.4, tá? Ele é muito econômico, velho, muito econômico. O Golf também é bastante econômico, tá? O que mais vai beber desses aí, obviamente, é o A3, motor maior 1.8. E, na minha opinião, o que menos vai beber aí é o Cruze 1.4 Turbo, beleza, galera? Então, assim, galera, vocês estão vendo como é que é muito perde e ganha, velho? Se você for olhar ponto a ponto, cada carro é melhor em uma coisa. Basicamente é isso. Em acessórios, qual é o mais completo de todos? O Cruze é o mais completo de todos, é um carro mais moderno, já vai ter aí Apple CarPlay, Android Auto, aquela tecnologia OnStar e tal. Então, enfim, basicamente é isso, tá? De forma geral, igual eu falei, Cruze, na minha opinião, e de resto, essa Mercedes aqui tem o melhor custo-benefício. Então, assim, ou eu compraria um Cruze, se fosse para eu comprar agora, ou eu compraria a Mercedes novamente, tá? Você está respondendo aí a primeira pergunta do vídeo. E você, o que você faria com R$90.000,00? Tem que ser hatch médio, né, galera? Você tinha que comprar, você tem que escolher um hatch médio de R$90.000,00. Qual que você compraria? Deixa aí para mim ver se vocês estão mais ou menos na mesma linha que eu, ou se vocês têm um pensamento diferente, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Quem puder se inscrever no canal, nós temos dois vídeos por dia, uma hora da tarde, oito horas da noite, vídeo novo todos os dias, tá bom? Então, conto muito com vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo, estamos juntos, valeu, é nóis, galera! Tchau, 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 tchau!